Mata! Mata! Coginho! Marcelo Novaes deixou saudade com seu personagem Max em Avenida Brasil, novela de sucesso da Globo. Agora com 34 anos de carreira e aos 54 de idade, o artista se mostra um pouquinho cansado da agitação e correria e já está pensando em aposentadoria das telinhas. O famoso está escalado para Som Nascente, trama que substituirá a novela da Seiseta Mundo Bom e afirmou que quer ficar tranquilo quando estiver perto dos 60. Sentindo que cumpriu seu dever, Marcelo pretende cuidar de seu sítio na região serrana do Rio e curtir mais a vida. Olha o que aconteceu, vocês não tem noção do que... A ex-BBB Monique chorou no momento de explicar os boatos sobre sua participação ou não em um filme. Desta vez, embora sem choro, rolou um novo desabafo. E tudo por causa desta imagem feita em seu Snapchat. Ela se preparava para uma sessão de fotos e seus seguidores passaram a apontar erros em seus looks. Monique, claro, não curtiu muito e soltou o verbo. Se forem no meu Instagram, todo mundo quer ser stylist. Se cada pessoa que vai lá dar palpite e me desse roupa e sapato para eu usar, estaria feita. E se cada pessoa que comentasse da minha pose me desse um curso de como posar, ia me ajudar. Dar palpite todos querem, mas pagar conta ninguém quer. Joaquim Lopes parece tranquilo, sorrindo e não é para menos. O ator saiu do time dos solteiros e agora integra a equipe dos compromissados. O artista, que se separou de Paula Oliveira no início do ano passado, está namorando Ruby, atriz de Porto Rico de 20 anos de idade. O famoso de 36 esteve em Berlim, na Alemanha, onde vive a jovem, no último mês de julho. O novo casal irá curtir os Jogos Olímpicos do Rio Juntinhos, na Cidade Maravilhosa. Alissa Manoela, de apenas 15 anos de idade, já mostrou seu talento como atriz e agora está pisando o fundo para acelerar sua trajetória musical. A jovem ganhou, digamos, um prêmio para o início de sua carreira como cantora. A artista vai abrir o show da estrela Selena Gomez, que acontecerá em dezembro deste ano, no Brasil. Enquanto alguns fãs da norte-americana não curtiram muito e criticaram Larissa na abertura do evento, outros saíram em defesa da moça, que tem a chance de dar um up, podemos dizer, abrindo o show de uma das maiores cantoras desta geração. Beijo molhado, quando a gente está no mar, vem beijo salgado, o primeiro beijo é sempre, o beijo lembrado.